Fala galera, tranquilidade. Vamos fazer uma gameplayzinha aqui de ADC. Então, touro, ouro 2. Boa! Boas vindas ao país. Sonho com a unificação das tribos. Sonho com o dia em que não precisarei mais ser líder. Troca liberadas. Freljord terá paz. Eu mesma vou forjá-la. Prepare-se! Você enfrentará uma glacinata! Minha pontaria é certeira, Avarosa. Voa aí! Freljord terá paz. Eu mesma vou forjá-la. Voa aí! Sejam flãs ou tribos. Eles se unirão a nós. Esta é a vontade de Avarosa. O que é difícil, não é? Ufa! Vou voltar para o novo! Vamos logo! Minha pontaria é certeira. É! Aliado, a unidade. Não há nada. Caraca, o moleque está formando tudo. Vou ter que desistar, porque o moleque não formata. Mostra o equipamento! Caralho! Homem! Não confunda piedade com fraqueza. Boa! Vamos ver o quanto perto eles chegam. Você pode se encerrar o qu Homem. Vamos! Massão, montaria é certeira. Minha pontaria é certeira. Ele limita! Vamos logo. Teu corrigido. Hum! Hum! Eu nunca! Hum! 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 Sejam clãs ou trípulos, eles duram a nós. Esta é a vontade de falar. Nunca perca o foco. Não confunda piedade com a fuga. Não confunda piedade com a fuga. Nós vamos unir a frelhote. Vou tragar um sushinho. Não é que um filho nunca me traiu, não é? Mata-se, amigo! Eu nunca é atacado. Mata-se. Atacado. Estou atacando? Mata-se. Abre a água iluminada. Atacado. Abre a água iluminada. Abre a água iluminada. Você eliminou o inimigo! Estão atacando a torre supermola! Brilho, não perdoe! Mostre o caminho! Sejam fãs ou tristes, eles se unirão a nós! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Reboa, 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 reboa! Busque a paz, mas tenha as ferramentas da guerra! Há caminho! Ataque neste campeão! Ataque! Ataque! Não soca! Ataque! 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 O aralto do barco! Ataque! 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 Pelo menos espira! Essa é a vontade de Avarosa! Senhor de Tiago Eu entro Lejos da Cris Voa em mim Você também Avará Seguei-me Acabem Acabem Vocês são público maravilhoso Vamos vocês A torre superior Não 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 Eduardo, mostre o caminho. Não confunda piedade. Não sabia essa história. Não me engano. Vou te desirpar sendo na tua cabeça. Bem no meio dos olhos. Sejam clãs ou tribos, eles se unirão a nós. Esta é a vontade de Avarosa. Vou em mim. Vou em mim. Ele é eliminado. Avarosa, ele é eliminado. Vou em mim. Busque a paz, mas tenha as ferramentas da guerra. Não confunda piedade com fraqueza. Mostre o caminho. Inimigo eliminado. Dando aqui. Aliado eliminado. Vamos lá. Vamos eliminar o dragão. Come on! Obrigado por assistir. Minhas flechas são firmes. Minhas flechas são firmes. Minhas flechas são firmes. Eles se unirão a nós. Esta é a vontade de Avarosa. O ato representa a minha determinação. Eu sou ele e ele sou eu. Inimigo eliminado. Sejam clãs ou trilhas, eles se unirão a nós. Esta é a vontade de Avarosa. Inimigo eliminado. O brinco apetou. Acabou. Minha contaria é recente. Boa! Boa! Nós vamos ver o mundo preto. Avarosa! O gelo que está tendo será a sua vida. Boa, minha amiga, desculpa. A pavossa é a vida. Morte o caminho. A gente está um público maravilhoso. Que maneiro, hein? O Frelhior se terá paz. Eu mesma vou forjá-la. Muita, seca, foca. Boa, minha amiga. 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 Sejam clãs ou fritos, eles se unirão. Essa é a vontade da barulha. Boa, minha amiga. Boa, minha amiga. A vontade da barulha. O arco representa a minha determinação. Eu sou eu e a senhora. Boa, minha amiga. Boa, minha amiga. A vontade da barulha. Boa, minha amiga. 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 Perca o foco Busque a paz Mas tenha as ferramentas da guerra Aliado eliminado Frelhoso terá paz Eu mesmo Sua equipe eliminou Inimigo eliminado Não confunda Piedade e compatibilidade Estadiante Fala-se nada Feito um plano Esta é a ponta Já parou Minha pontaria Minha ponta a e a e e e e e e A aveia está chegando agora. 15K, exibido aqui mesmo? 20K, 20K, show. Não vi nenhuma vez feito nenhuma? Nossa, nenhuma vez.